Queremos agradecer a presença lá no palco 2 do prefeito de Salinas da Margarida, senhor Francisco José, a primeira-dama, senhora Renilda Santana. Nós queremos também agradecer a presença do vereador de Nazaré das Farinhas, o vereador Najib, e o apoio de toda a Câmara Municipal de Salinas, para que pudesse também esse evento acontecer. O prefeito agradece também a Secretaria de Finanças na pessoa do senhor Ginaldo. A Câmara Municipal de Salinas da Margarida, senhor Francisco José, a primeira-dama, senhora Renilda Santana. A Câmara Municipal de Salinas da Margarida, senhora Renilda Santana. A Câmara Municipal de Salinas da Margarida, senhora Renilda Santana. A Câmara Municipal de Salinas da Margarida, senhora Renilda Santana. Se inscreva no canal 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 E aí E aí